E hoje é a vez do ministro do turismo acompanhar o trabalho de limpresa das praias nordestinas. O ministro Marcelo Álvaro vai sobrevoar o litoral pernambucano. As manchas de óleo chegaram a mais duas praias do estado. Gabriela Noronha está em Recife e traz os detalhes pra gente. Bom dia, Gabi. Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. É isso mesmo. Nessa sexta-feira, o ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, visita a praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, aqui em Pernambuco, para avaliar os pontos atingidos pelas manchas de óleo na região. Agora, pela manhã, o ministro desembarcou aqui em Recife, depois seguiu de helicóptero, onde realiza um sobrevoo pelas regiões norte e sul do estado. Depois, o ministro vai seguir até Porto de Galinhas e onde visita as piscinas naturais. À tarde, Marcelo Álvaro participa de uma coletiva de imprensa na Capitania dos Portos de Pernambuco para informar sobre as ações de combate a essas manchas de óleo que atingiram o litoral da região. Lembrando que a Marinha já notificou 30 navios para investigar os possíveis responsáveis. Uma das hipóteses é que se trata de um navio com carga ilegal que não estava sendo monitorado. A gente está aqui na praia de Barra de Jangada, em Recife, onde infelizmente essas manchas de óleo já atingiram. A gente acompanhou durante toda a manhã o trabalho de pessoas na limpeza aqui da praia. Ali atrás, a gente pode ver alguns baldes que já estão cheios de óleo que foram retirados da água do mar. A área aqui, onde foi atingida pelo óleo, está isolada e a Defesa Civil montou um posto. Lembrando que essas manchas de óleo começaram a aparecer em agosto e já atingiram mais de 200 localidades em nove estados do Nordeste. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabi, pelas suas informações.